Música Eu sou o Ulisses Secato, eu formei zootecnia em 76, em Santa Maria. Depois eu fiz meu mestrado em Santa Maria, doutorado em Jabuticabau, em 91. Eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida. Eu sou formado em zootecnia, mas minha especialidade hoje é formado em agricultura e pastagem. A minha vinda à Universidade Federal do Reconcurso já não é de hoje. No passado, o doutor Jair Marques me trouxe em alguns programas. Eu gerenciei junto com o pessoal daqui, o programa ProCAD, que é ligado à pós-graduação da CAPES, depois um casadinho. Então, eu acho que essa ligação que a gente já teve no passado, né, me trouxe, me deu a vontade de vir aqui trabalhar com o pessoal da ciência animal, porque eu tenho alguns professores que foram meus orientados, inclusive em Maringá, estão aqui hoje. A priori, um dos grandes motivos, objetivos de estar aqui, né, é trabalhar junto com o pessoal no sentido de buscar melhorias no programa de pós-graduação. Tem disciplinas na área de formagem, cultura e pastagem, que a gente pretende implementar. Vai colaborar em outras disciplinas, se for necessário. Vai trabalhar junto com o coordenador do curso de pós-graduação e o vice-coordenador, para buscar realmente o que eles precisam aqui, o que eles acham que tem necessidade. Eu estou trazendo aqui uma inovação, né, de um projeto que nós estamos trabalhando já há cinco anos, inclusive rendendo já tese de doutorado, tese de mestrado. Programas que nós temos junto com a Embrapa Soja, que é o uso de bactérias promotoras do crescimento em vegetais. Quer dizer, você tentar sair um pouco dos produtos químicos na área de produção de pastagem a campo e buscar um produto que é biológico. E hoje se fala tanto isso, a busca da sustentabilidade. Então é um projeto que eu acho super interessante aqui para a universidade e para o pessoal da área. A gente sempre primou por trabalhar com produtores, então o nosso trabalho foi sempre a nível de campo. Eu me identifiquei muito com a área do produtor, que é uma pessoa carente, às vezes tem dificuldade de aceitar as tecnologias. Desde 1996 eu comecei um trabalho de campo, aí eu trabalhei em três, quatro propriedades diferentes, porque eu sou filho de produtor lá no Rio Grande do Sul. Meus irmãos trabalham ainda na, como a gente chama, na região de colônias lá, né. A gente tem várias coisas que a gente realizou dentro do nosso trabalho, da nossa vida profissional. Fiz agora 41 anos de UEM e aposentei em dezembro. Mas hoje eu sou professor voluntário. Embora eu já tenha, seja maduro em termos de idade, eu me acho ainda novo em termos de pessoa física. Eu me acho novo. Então lá eu estou como professor voluntário, fui convidado e permaneci lá por mais três anos. Mesmo porque eu sou pesquisador do CNPq, então a gente vai pelo menos mais três anos estar lá na universidade junto com a pós-graduação. De lá vindo para cá, quer dizer, a gente vai, obviamente, isso é muito importante, esse intercâmbio. Porque, queira ou não queira, eu estou fazendo um trabalho daqui com lá. Então é bom para o programa de lá e bom daqui. Porque pode haver esse intercâmbio entre orientadores, entre professor. Pode até pegar alunos daqui e mandar lá que a gente tem uma boa estrutura, está bem estruturado. Então, eu acho que isso é uma coisa super interessante, tanto para a gente ir lá, porque existe esse aspecto que a CAPES encaminhou para a avaliação dos cursos de solidariedade. Ou seja, dizer, o nosso curso ajudando aqui e esse aqui ajudando lá. Eu acho que é uma satisfação muito grande estar aqui. Para nós que estamos aí tentando realmente trabalhar em prol da zootecnia, depois de me aposentar, eu sempre falei, né? Eu estou tentando fazer um trabalho mais para a profissão e profissional. Eu acho que é uma profissão consolidada, né? E a gente quer continuar aí contribuindo para esses jovens, porque nós estamos pensando o que vem atrás da gente. Não só pensar pessoalmente, mas sim pensar naquilo que você já aprendeu. E tu tem condição, a universidade tem uma baita condição, por exemplo, ser mestre, doutor, pós-doutor. Então, você tem que agora devolver com alguma coisa, né? Isso que você aprendeu lá dentro. Tchau. 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 Tchau.